E aí seus parodianos, mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Góspia, é a fábrica do vídeo. Vai dar merda, eu tô falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda, tá no caminho certinho, a sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai dar merda. Senhor presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Está preso preventivamente, sem qualquer tipo de argumentação, ou pelo contrário, né? A frágil argumentação, Juvan, que foi utilizada, seria que ele estaria fugido para os Estados Unidos junto com Jair Bolsonaro. Só que, nessa data de 30 de dezembro de 2022, depois do segundo turno das eleições, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. A base utilizada por eles, deputado Pesete, colegas aqui da casa, foi o seguinte, Guilherme Amado, fofoqueiro oficial do Metrópolis, fez uma matéria, perguntando por onde entra Felipe Martins, e anexou na matéria o site de uma autoridade migratória americana, dizendo onde constava que Felipe Martins estaria numa lista, que foi para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Só que o próprio site americano diz que as informações ali não são sólidas, ou seja, eles falam em letras garrafais, não pode ser usado para fins legais oficiais. Tanto é que o próprio site, hoje em dia, já fez a correção, e a única base para que se pudesse tentar ainda dizer que a prisão do Felipe Martins era legítima, já não existe mais. A sua defesa anexou o bilhete da Latam, do dia 31, onde ele viajou de Brasília para Curitiba, anexou comprovante, mostrando que andou de Uber no dia 31, ou seja, não tem como dia 30 ele viajar com Bolsonaro para Orlando, depois voltar para o Brasil no dia seguinte, e fazer um voo Brasília-Curitiba. Até porque, Gilvan, ele fez algo incrível, você, policial federal, igual a mim, sabe bem disso. Felipe Martins não tem registro de entrada e saída nem do Brasil nem dos Estados Unidos. Para que a tese de Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, é só de Alexandre de Moraes, porque a PGR já pediu a soltura de Felipe Martins, a tese dele é que Felipe Martins foi para os Estados Unidos, então, e voltou ao Brasil. E ele deu um calote, deu um tudo de bom na Polícia Federal, que faz a migração no Brasil, e na imigração norte-americana, meu Deus do céu, nem Osama Bin Laden conseguiu fazer isso. E o coitado está lá, há quase 140 dias preso, sabe para quê? Para ver se ele consegue fazer uma delação fantasiosa, desesperada, para vincular Bolsonaro a 8 de janeiro, ou seja lá o que for, porque a sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, como não tem como, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Essa tortura psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado, mas eu ando muito pelos Estados Unidos. E eu estou falando para vocês, em um dia o Trump resolve essa parada. Em um dia o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware, um negocinho aqui, acolá. Eles já fizeram isso com a narcoditadura venezuelana. vinculou o Maduro ao cartel dos Soles, braço direito do Nicolás Maduro de Osudado Cabelo, comanda aquela porcaria toda lá, congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos lá nos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa com o Brasil não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desse na Bielorrússia, tá? Dois, três anos atrás, ele já fez... Ele é famoso por fazer isso. E não é um deputado qualquer da extrema-direita, que vocês gostam de dizer, não. É um cara moderado demais. Às vezes vota com a esquerda e é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso norte-americano. Tomou posse lá sabe quando? Em 1983. Até hoje é deputado federal lá. Mandou um ofício para cá, dando a chance para o Alexandre de Moraes de exercer a sua ampla defesa e seguindo o contraditório devido ao processo legal norte-americano. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. Foi enviado cópia para o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia do TSE e Barroso do STF. Não foi à toa. Está sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não têm crime nenhum, vocês deixam o cara quatro, cinco meses preso, ou se não pior, Silvina e Vasco vai fazer um ano preso preventivamente. para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando. Independentemente do que eu faça, eu estou falando. Hoje é dia 26 de junho. Vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês embebedados de poder só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.